Muito obrigada, Sr. Professor, muito obrigada por ter cumprido o tempo, muito obrigada por todas as interrogações que espero que depois sejam utilizadas durante o período do debate, sejam repescadas para aprofundar esse debate. E vou passar a palavra ao Sr. Professor Jorge da Flávia Lobeia, Professor Catedrático da Faculdade de Direito e Universidade de Alva de Lisboa. Agradeço o suplemento, bem-vindos da Universidade, agradeço a sua presença. É um conhecido constitucionalista, com uma vastíssima obra publicada nestas outras áreas, mas também no direito constitucional e, portanto, dispensa apresentações, são partes, com certeza, de o ver desde logo nos meios de comunicação social. E, portanto, passo a palavra ao Sr. Professor Marcelo Lobeia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, a moderadora. Cumprimento todos os presentes, os colegas também da mesa e, em particular, o professor Rubem Arranos, porque terminou a sua intervenção, precisamente no tema que me suscita a minha intervenção. E é com muito gosto de que aqui regresso ao Porto. Cumprimento também a Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto. Cumprimento os organizadores desta comemoração dos 40 anos da Constituição. e acreditem que é, para mim, uma grande alegria aqui voltar e poder participar nestas jornadas de trabalho numa área que tem sido uma das minhas áreas mais apaixonantes, que é o direito constitucional. Dentro deste painel, que tem por título Garantia da Constituição e Processo Constitucional, eu gostaria de me referir, na cena daquilo que foi indicado pelo professor Rubem Arranos no fim da sua intervenção, e para usar aqui uma metáfora, digamos assim, teológica, ao mundo invisível da criação da Constituição da Constituição. Porque nós sabemos que há um mundo visível, que é constituído precisamente pelas normas, que são objeto de um juízo de constitucionalidade. A Constituição repete, em diversas ocasiões, ainda que no caso da Constituição operativa seja mais estreita, mas requete que o juízo que os tribunais em geral, e que na Constituição em particular, faz sobre a verificação da constitucionalidade de normas ordinárias ou infra-constitucionais em relação a um padrão que esse é compósito de normas e de princípios constitucionais, mas, na verdade, isso tem importado uma série de problemas, porque esse lado visível do objeto da fiscalização esconde um lado invisível, no caso da criação, o lado visível é a natureza e o homem, e o lado invisível são os anjos, portanto, esconde os anjos, que são os outros atos que não aparecem de uma forma visível do ponto de vista de uma capacidade do sistema intervir na fiscalização da respectiva inconstitucionalidade, quando ela existe, e muitas vezes ela existe. É claro que não é preciso recordar a importância da fiscalização da Constituição, embora, tal como este painel também refere, a garantia da Constituição não reside apenas na fiscalização judicial da constitucionalidade. Isto também é uma nota que julgo que é interessante referir, porque às vezes nós tendemos a restringir ou a limitar esta questão apenas aos mecanismos judiciais que existam numa Constituição para levar à prática essa actividade de fiscalização. Quando não é verdade, se uma Constituição apenas tivesse esses mecanismos, certamente ela não sobreviveria. E olhando para o sistema de garantias ou de mecanismos de garantia de uma Constituição, nós podemos encontrar uma pluralidade de mecanismos, que muitas vezes não têm esse nome, ou, ora só, aos quais nós não damos essa função. A função, no fundo, de contribuir ainda de uma forma subtil ou implícita para a preservação da própria Ordem Constitucional. Bem, desde logo, o regime dos Estados e dos Estados de Emergência, por incrível que pareça, às vezes para mantermos a Ordem Constitucional, temos que a suspender para somente durante um certo tempo para ela poder perdurar um pouco mais. Um caso de uma garantia, digamos, extraordinária, que se surge num momento de crise aguda da Ordem Constitucional. Também há garantias pontuais, não há apenas garantias globais da Constitucionalidade. Há certos mecanismos que se destinam a garantir que, por exemplo, a Ordem Constitucional Democrática se possa preservar. A Alemanha tem um mecanismo curioso da perda de direitos fundamentais, por exemplo. Ou, também temos, em Portugal, a proibição de partidos que, sendo radicais extremistas, por dentro pudessem destruir a própria democracia. Portanto, são garantias estas pontuais. E, claro, depois também a garantia da Constitucional não se resume apenas a uma garantia judicial. Ainda de mim, tivemos aqui o Sr. Presidente da República, ilícita constitucionalista e também, era a estar muito inspirado, como se percebeu, e além de mais, guardião da Constituição. Ora, os órgãos políticos também têm uma função de defesa da Constituição. Então, o Presidente da República, até por requerir de uma forma mais clara, o assumo quando faz um juramento, colocando a mão sobre a Constituição, e dizendo que jura cumprir a Constituição, mas que esse dever é um dever de qualquer órgão público. E também o dever dos outros órgãos não-judiciais que são públicos. Eu, próprio, quando fui deputado, bem tentei que isso, às vezes, fosse levado à prática, mas tive mais dificuldade, porque, como imagino, na data parlamentar, os partidos não estão muito preocupados em saber se uma lei que aparece é constitucional ou não, querem saber se a lei está conforme à sua orientação política. E, portanto, o juízo, que é um juízo sempre preliminário e necessário, antes de qualquer outra coisa, de saber se aquela proposta de lei ou que o projeto de lei está conforme à Constituição, é um juízo que rapidamente é colocado sob uma outra ótica, que é de saber se está ou não conforme a estratégia jurídica partidária daquele grupo de deputados. Mas, de facto, o Parlamento, formalmente, pelo menos, tem também o dever de não aprovar diplomas que sejam inconstituais. e, portanto, é um juízo preliminário que consta do próprio regulamento do Regimento da Assembleia da República. Bom, mas, claro, que destas várias garantias possíveis, garantias extraordinárias ordinárias, garantias globais, garantias pontuais, garantias políticas, garantias judiciais, claro que aquela que é a principal onde repousa a estabilidade e a garantia da Constituição é, obviamente, a garantia da fiscalização, feita pelos próprios tribunais. Como disse muito bem o professor Rebora Ramos, nesse ponto de vista, Portugal tem um sistema com o seu criado original, um sistema misto, que combina as duas grandes tradições, que é a tradição norte-americana e a tradição austríaca. Embora hoje estes dois sistemas, isso é objeto de estudos internacionais muito frequentes, estes dois sistemas sejam, digamos, um processo de convergência, digamos, um processo de aproximação. O universo está em alastramento, e, neste caso, este processo está em aproximação. E, portanto, hoje é muito natural, não só em Portugal, mas em outros países, que sejam sistemas mistos em que a intervenção, a fiscalização seja feita não apenas por um tribunal constitucional específico, quando ele exista, mas também por todos os outros tribunais. E, em relação a este aspecto, o que é que se pode dizer, antes de eu-me referir concretamente ao ponto específico da minha intervenção, o que é que se pode dizer destes tempos, destes 40 anos, ou talvez menos considerando o início do Estado Constitucional? Houve aperfeiçoamentos, acho que houve. Houve, por exemplo, aperfeiçoamento no alargamento do conceito de norma, para efeitos de fiscalização, portanto, o Tribunal Constitucional trabalhou o alargamento do conceito de norma para um campo mais vasto do conceito de norma, em sentido material, e não apenas de norma em sentido formal, como também, por exemplo, aumentou as garantias, permitindo o recurso para o Tribunal Constitucional na questão concreta, quando há uma decisão surpresa, nunca tendo a questão de se exercitar durante o processo, mas, numa decisão surpresa, nunca teria sido exercitada por Cade Santos, não é de ser prevido, portanto, isso foi também um aperfeiçoamento, mas também o Tribunal Constitucional tem a seu débito, não tem só coisas boas a ser o crédito, mas também tem a seu débito, algumas complicações que arranjou para dificultar a vida àqueles que querem aceder ao Tribunal Constitucional. Veja-se, por exemplo, o bolo das custas para chegar ao Tribunal Constitucional, que é um escândalo, e veja-se também o facilitismo com que os juízes utilizam um mecanismo de interferência de eliminar, não sei se é pelo poupar trabalho, mas muitas vezes as questões são mais complicadas do que parecem, mas os juízes, sozinhos, limitam-se rapidamente a interferir os pedidos de institucional concreta, já acho que no elevadíssimo, no nível de porcentagem em relação aos pedidos que são, efetivamente, conhecidos por parte do Tribunal Constitucional. Bem, isto, para já não falar na diminuição da qualidade dos juízes do Tribunal Constitucional, assunto, como imagino, bastante antipático e é o som qual eu ponho já um ponto final. Bom, mas agora vamos passar a um terceiro tema, que é um tema mais concreto, feita nesta apresentação breve do nosso sistema, que é um sistema misto de fiscalização, que é precisamente, em primeiro lugar, saber como é que se opera a fiscalização dos efeitos jurídicos públicos não normativos, ou seja, quando nós temos efeitos jurídicos que são produzidos de uma forma por atos de poder público, decisões, mas que não são normativos, porque se são normativos, como sabe, não é uma dificuldade, porque o acerto de constitucional de norma abrange os atos que sejam de natureza normativa. E aqui, nós temos, realmente, situações bastante estranhas e que merece uma coleção crítica, como é aquela que eu estou a ter que fazer, e, porventura, uma reflexão numa próxima revisão constitucional. Míticas circunstâncias políticas não o favoreçam, mas também é verdade que, tecnicamente, neste momento, a Sra. Presidente da Pública tem poder de revisão constitucional, porque, por exemplo, em ano passado, determinou prazo de 5 anos em relação ao termo do outro processo de revisão constitucional, que não acabou bem, na verdade, eu era deputado na altura, acabou mal, porque não houve revisão constitucional, mas na minha intervenção da Constituição, quando a Constituição diz que os poderes de revisão são 5 anos depois da publicação da letra de revisão, é da publicação quando há aprovação nesse sentido, mas também é 5 anos depois do quê? De uma não decisão de fazer revisão constitucional. Portanto, nos 5 anos existem sempre, porque se não fosse assim, então, a Assembleia também completaria permanentemente de poderes de revisão se nunca acabasse com a letra de revisão, o que também é uma intervenção completamente amestruza. E, portanto, com a dissolução da Constituição de Ação Federal que em abril de 2011 determinou, como sabem, o efeito de dissolução, a capacidade dos processos legislativos e, portanto, também a capacidade de um dos processos que lá está, vamos a fazer parte da Constituição de Ação Federal de Ação Federal, que ficámos no artigo 33, mas, portanto, subitamente o nosso trabalho terminou no artigo 33 como um acto de dissolução, mas naquele momento marcou o fim dos poderes de revisão e, portanto, cinco anos depois, abril de 2016, justamente, julgo que a Assembleia terá recuperado esses poderes. Já agora, um pequeno à parte, não é esse o entendimento dos portados, não foi? Porque há cerca de um ano e meio houve um projeto de visão constitucional apresentado pelos portados da Madeira, do PSD da Madeira, que chegou a ser admitido e julgo que chegou a haver uma comissão eventual da visão constitucional, mas os projetos foram liminarmente todos chumbados, embora julgo que não tivesse servido a intervenção de problemas apenas no âmbito de uma comissão especializada. Portanto, convém as intervenções não são propriamente unívocas no que respeita a saber quando é que o Parlamento volta a ter o poderes de revisão constitucional. Mas vou fechar este parênteses e vou-me referir agora às decisões não normativas de natureza pública. Aqui temos várias questões complicadas. Bem, a primeira coisa a dizer é que o Tribunal Constitucional apesar disto, isso também está a ver público sobre o meu ramos, tem alguma intervenção em decisões públicas ou de entidades públicas não normativas. Tem. Em matéria de eleições, o ato eleitoral é um ato não normativo, o ato público é um ato político, é um ato do povo, digamos assim, como órgão, ou como quase órgão, ou sobre os atos dos partidos políticos, embora os partidos políticos têm uma natureza privada, mas são associações mistas de regime público e de privado. O Tribunal Constitucional também entrou no ponto encioso dos partidos políticos, por exemplo, na regularidade das eleições ou de várias coisas. E, portanto, apesar disso, há outras áreas em que o Tribunal Constitucional não entra bem. E há outras áreas de decisões públicas não normativas em que o Tribunal Constitucional nunca entra bem, por isso, simplesmente, estranhamente. E até algumas são especialmente atribuídas a outras da eleição. É o caso, que eu não estou a perceber porque, da jurisdição administrativa, como sabem, tem uma competência especial para cuidar da proteção dos direitos, de verdade e garantias. E esta competência, em vez de estar no Tribunal Constitucional, está, imagina, nos tribunais administrativos, como se eles tivessem uma competência especializada na terra de fiscalização e de proteção dos direitos, de verdade e garantias. Não. Não está no Tribunal Constitucional estar na direção de ajuda. Ou, noutros casos mais complicados, em que os tribunais decidem sozinhos, porque não há dessas seções, não há recurso para o Tribunal Constitucional, mas nos vou referir à interpretação da norma ou à adoração de norma, mas não há nome em si, mas ao modo como ela é aplicada, mas, imagina, decisões judiciais, no âmbito da discricionalidade judicial, ou decisões de atos administrativos, em que, evidentemente, a sua inconstitucionalidade, não há, dela não há recurso, a não ser do parâmetro que sirva para ela ser feita, mas dela, da decisão em si, não normativa, não há recurso para o Tribunal Constitucional. Portanto, afinal, o Renato Brasol tem aqui uma competência truncada, porque não tem acesso a todas essas situações enquanto estudadas forças para decisões não normativas públicas. E até há coisas um pouco caricatas. Imaginem que o Presidente da República, não será certamente o nosso, mas imaginem que o Presidente da República dissolve o Parlamento sem os vivos fundamentos, ou sem cumprir o formalismo necessário. Ou imaginem que o Presidente da República faz, atribua uma contaboração a um delinquente, porque gosta de ter que a pessoa, mas violando, evidentemente, os pressupostos da atribuição de uma contaboração de mérito. Podemos atribuar esse ato por ele ser inconstitucional. Onde? Onde é que isso está previsto? É lá de mim. Ou deve estar previsto, porventura, numa jurisdição residual, mas não se trata de uma jurisdição residual, também não se trata de uma jurisdição que não tem competência em maternidades políticos. Portanto, será na jurisdição comum. Portanto, imagino que é um tribunal de comarca, um pobre tribunal de comarca, que recebe um pedido de impugnação de um ato político que seja inconstitucional, mas que seja um ato emitido, por exemplo, por sua extenção sobre o Presidente da República. Portanto, isto mostra bem de facto uma situação estranha que nós vivemos no que respeita à incapacidade do texto constitucional de ter sido objeto de uma jurisdição elástica também para abranger este tipo de situações. Mas, também o problema se coloca, ainda que não nos mal, no que respeita aos efeitos normativos privados, isto é, de decisões jurídicas, de negócios e jurídicos privados, que sejam constitucionais, mas que eles não consistem em normas jurídicas. Portanto, não nos vai ter feio devido aos contratos com ativos de trabalho, por exemplo, a chamada autonomia laboral normativa privada ou regulamentos afeta, mas a negócio dos juízes privados que diretamente violem a Constituição. Poderão dizer, bom, isso são casos virtuais, isso não existe, porque se o ato viola a Constituição, antes disso ele viola o plano incêndio, viola o artigo 280, porque o ato é nulo, quando põe em causa uma norma jurídica imperativa ou põe em causa a ordem pública ou os bons costumes, etc. Isso não é bem assim como nós sabemos. Não é bem assim. Para já, o Código Civil não tem formulações específicas em matéria da princípio da igualdade e da princípio da profissionalidade e também sabemos, hoje, que a eficácia privada dos direitos para garantias não é uma miragem, é uma realidade. Se é verdade que há direitos para garantias que não têm, por natureza, qualquer aptidão para provocar relações jurídicas para se aplicarem a relações jurídicas privadas, não é menos verdade que hoje, cada vez mais, há uma sensibilidade para se reconhecer a eficácia direta dos direitos para garantias. Ora, se há essa eficácia direta isso quer dizer que pode haver contratos negócios jurídicos inconstitucionais, diretamente inconstitucionais, sem terem que passar pelo filtro, que muitas vezes não existe, das normas de direito privado. Portanto, isso também levanta os problemas complexos porque se essas decisões forem procuradas nos tribunais judiciais e evidentemente os tribunais têm acesso à Constituição porque a Constituição faz parte da ordem jurídica e o Tribunal deve aplicar na Constituição como uma norma superior e se há uma decisão que a viola o Tribunal Constitucional que é o que nós pensarmos ao contrário disso do professor do Imero Ramos que o Tribunal Constitucional tem sido a última palavra. É que não tem. É que há um mundo há uma certa parte da juridicidade quando se trata de efeitos não normativos públicos e privados uma parte desses efeitos em que o acesso à Constituição está apenas atribuído aos tribunais a todos os tribunais ou aos tribunais da jurisdição respectiva e nunca chegará ao próprio Tribunal Constitucional. E eu penso que isso é um assunto que deve ser refletido embora juro que não não leve à consequência dramática porque isso é historialmente dramática que é a consequência da impossibilidade de impugnar um ato que seja anti-jurídico junto a qualquer jurisdição. Era só o que faltava. Isso porém causa o direito fundamental da acessão à justiça. Portanto, se há um ato jurídico em Rolito nulo ou anulável por violação de uma norma ou qualquer coisa seja, a começar por uma norma de uma jurisdição da Constituição eu tenho o centro de poder chegar a um tribunal qualquer que ele seja e pedir a tutela juridicional contra esse ato antijurídico. Pode não ser um tribunal constitucional se está no tribunal mas é evidente se as questões têm a ver com a autorização da Constituição quem tem uma competência natural para interpretar e para perceber melhor o tribunal constitucional evidentemente que é o próprio tribunal constitucional. A terminar os 20 minutos já lá vão só um breve apontamento sobre um outro assunto que também agora começa a entrar na nossa atualidade que é o âmbito do controle da constitucionalidade no que respeita à normatividade internacional ou dito de outra forma talvez mais explícita os efeitos jurídicos que declorem de decisões tomadas no âmbito da Constituição Internacional não estou a referir aqui dentro ao direito internacional ou ao direito comunitário porque são ordens jurídicas objetivas e portanto entram nos processos que a Constituição tem no artigo 8º sabemos que em relação ao direito da União Europeia há o famoso artigo 8º número 4 eu agora não vou pronunciar sobre isso num certo sentido é uma norma que deve ser objeto pessoal corregante porque na primeira parte diz uma coisa e na segunda parte diz o seu contrário mas eu já não vou entrar nessa discussão mas a verdade é que hoje a prevalência do direito externo digamos assim seja ele internacional seja ele europeu é um dado adquirido em muitos aspectos não é bem isso o problema é que quando nesse direito internacional ou na universidade europeu a ordem jurídica internacional fica vinculada a tomar decisões que são decisões concretas e individuais que se impõem aos seus cidadãos e em relação aos quais os cidadãos ficam na impossibilidade de as impugnarem porque elas vêm de uma ordem jurídica diferente da nacional vem por exemplo de uma nações unidas que aplicam uma sanção por exemplo de congelamento de bens ou como aconteceu no caso português no tempo da guerra civil angolana em que no seu Conselho de Segurança obrigou ao fecho de escritórios da Unita e ao congelamento quanto das bancárias e os cidadãos objeto desta decisão tomada pelo Conselho de Segurança não tinham qualquer possibilidade de dirigir aos tribunais nacionais e também não tinham possibilidade de dirigir a qualquer ordem de jurisdição internacional porque a Unida tem um tribunal no tribunal não é acessível por parte particular mas apenas por parte dos Estados portanto temos aqui um déficit evidentemente de acesso por parte dos cidadãos que estão objeto de efeitos jurídicos de decisões concretas individuais tomadas na esfera jurídica internacional e nas quais não têm essa capacidade de fiscalização e sendo certo que também isso põe em causa muitas vezes a defesa também dos próprios valores constitucionais que neste caso nem sequer são só da própria Constituição como também são eles próprios valores comuns da própria comunidade internacional portanto estas minhas reflexões julgo que este mundo invisível daquilo que está estabelecido no que respeito ao sistema de fiscalização da Constituição deve ser repensado é verdade que o Tribunal Constitucional tem feito alguns pequenos ajustamentos sobretudo no alargamento do conceito de norma jurídica é verdade também é verdade que se tem dito que os tribunais têm acesso à Constituição porque os tribunais soberanos podem sempre revogar as decisões dos tribunais inferiores considerando que as decisões dos tribunais inferiores são inconstitucionais embora não esteja em causa o problema autónomo da Constituição da norma jurídica isso é tudo verdade mas também é verdade que o Tribunal Constitucional pode ter essa competência e que não fica consporcado pelo facto que o Tribunal Constitucional deve ser um juízo específico não sobre a Constituição da norma que serve para a decisão mas sobre o modo como o juiz aplicou o Diretor aos factos naquela decisão concreta portanto não respeitando a validade da norma em si mas o modo como fez essa operação jurídica que é também hoje complexa há uma osmose de interpretação e interpretação do direito mas não me parece que o Tribunal Constitucional tenha qualquer impossibilidade congênita de também realizar esse tipo de juízo portanto estas minhas sugestões e estou a vosso dispor para eventuais dúvidas e claro os meus parabéns por esta excelente iniciativa muito obrigado pela vossa atenção Obrigado Obrigado